Desde o início dos anos 80, quando a tecnologia dos videogames começou a permitir uma maior criatividade por parte das desenvolvedoras, várias empresas começaram a criar personagens cativantes para expandir o seu público, que antes era muito linchado. Com o passar dos anos, diversos personagens, que hoje são icônicos, começaram a ficar populares, não só no universo de game, como em toda cultura pop. E claro, quando dois personagens ou jogos inteiros de diferentes desenvolvedoras começaram a disputar pela atenção do público, diversas rivalidades começaram a surgir, não só entre as developers, como entre os próprios fãs e jogadores. Esse é só um exemplo de rivalidade no mundo dos games, mas existem diversas outras batalhas, sejam elas entre consoles extremamente populares e até mesmo entre personagens do mesmo jogo, seja na história do game ou na cabeça dos gamers. Bem, o meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje, e veremos 10 rivalidades clássicas do mundo gamer. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, e claro, essa é a nossa lista, então já deixa aqui nos comentários quais rivalidades icônicas ficaram de fora. E agora, vamos pro vídeo. Playstation vs Xbox A rivalidade entre consoles da Sony e da Microsoft começou em 2000, com lançamento do Play 2 e do Xbox original. O PS2 dominou a sexta geração de consoles com mais de 155 milhões de unidades vendidas, enquanto o Xbox vendeu cerca de 24 milhões. A batalha continuou com o Playstation 3 e o Xbox 360, na sétima geração de consoles, onde o 360 teve um desempenho melhor no mercado dos Estados Unidos, e o PS3 conseguiu vender mais globalmente. A oitava geração trouxe o Play 4 e o Xbox One, onde o PS4 liderou as vendas com mais de 110 milhões de unidades vendidas, enquanto o Xbox One vendeu cerca de 50 milhões. Atualmente, a nona geração é composta pelo Playstation 5 e o Xbox Series X e S, que competem pelo domínio do mercado de consoles. Além das vendas, a rivalidade também envolve a qualidade e quantidade de jogos exclusivos, inovações técnicas e serviços de assinatura, como o Playstation Plus e o Xbox Game Pass, que, inclusive, é bem melhor. Nintendo vs Sega A rivalidade entre a Nintendo e a Sega remonta aos anos de 1980 e 1990, quando as duas empresas lutaram pelo domínio do mercado de consoles. O confronto entre o Super Nintendo e o Saga Genesis, o famoso Mega Drive, foi particularmente intenso. Enquanto a Sega tinha o seu mascote, o Sonic, a Nintendo já tinha o icônico Mario, Mario e Sonic competiram em jogos de plataforma que buscavam trazer inovações e jogabilidade viciante. Em 1991, a Sega lançou o Sonic The Hedgehog, como uma resposta ao Super Mario Bros. da Nintendo. A rivalidade continuou até a Sega sair do mercado de consoles em 2001, com o fracasso do Dreamcast. Hoje, o Sonic e o Mario aparecem juntos em diversos jogos, como o Mario e o Sonic at the Olympic Games, simbolizando o fim dessa rivalidade histórica. Ken vs Ryu O Ken e o Ryu são personagens icônicos da franquia de jogos de luta Street Fighter, criada pela Capcom em 1987. Ambos são discípulos do mestre das artes marciais Gouken e compartilham um estilo de luta semelhante baseado no Karate Shotokan. A rivalidade amigável entre os dois se reflete na história dos jogos, onde eles muitas vezes competem em torneios para testar suas habilidades e crescer como lutadores. A rivalidade também se estende aos fãs, que frequentemente debatem qual personagem melhor, levando em consideração suas técnicas, histórias e também aparências, que é o crucial. Sub-Zero vs Scorpion A rivalidade entre Sub-Zero e Scorpion começou no primeiro jogo da série Mortal Kombat, lançado em 1992. Sub-Zero é um guerreiro de gelo do clã Ryuken, enquanto Scorpion é um ninja fantasma vingativo do clã Shirahyu. A rivalidade começou quando Sub-Zero, que na época era Bi-Han, matou o Scorpion que se chamava Hanzo Hasashi, que foi ressuscitado como um espectro vingativo. Ao longo dos jogos, a rivalidade entre os dois se desenvolveu e se tornou mais complexa. Em alguns jogos da série, Scorpion busca vingança contra Sub-Zero, enquanto em outros, eles formam alianças temporárias para combater inimigos em comum. Além disso, a série introduziu novos personagens que assumiram o manto de Sub-Zero e Scorpion, como Kua Elyang, irmão mais novo de Bi-Han, e Takeda Takahashi, filho adotivo de Hanzo Hasashi. A rivalidade entre Sub-Zero e Scorpion é uma das mais clássicas e duradouras da história dos videogames, e os dois personagens se tornaram símbolos da franquia Mortal Kombat. Kratos vs Zeus A rivalidade entre Kratos, ou Kratos, enfim, e Zeus, é um cerne da trilogia original de God of War. Kratos é um guerreiro espartano que se torna deus da guerra após matar Ares, enquanto Zeus é o rei dos deuses governante do Olimpo. A rivalidade começa quando Zeus trai Kratos, retirando seus poderes divinos e tentando matá-lo. Ao longo dos três primeiros jogos da série, Kratos busca vingança contra Zeus e os outros deuses do Olimpo, desencadeando uma série de eventos catastróficos que resultam no fim da era mitológica grega. A história de Kratos e Zeus explora temas como traição, vingança e redenção, e é um dos pontos centrais da franquia God of War. Master Chief vs Cortana A relação entre o super soldado Master Chief e a inteligência artificial Cortana é um dos aspectos cruciais da franquia Halo. Ao longo dos anos, Master Chief e Cortana trabalham juntos para salvar a humanidade de várias ameaças, incluindo alienígenas e parasitas. No entanto, em Halo 5 Guardians, a rivalidade surge quando Cortana se torna corrupta e busca controlar a galáxia usando os Guardians, uma raça antiga de máquinas gigantes. Master Chief e seus companheiros de equipe precisam enfrentar Cortana e tentar impedir seus planos de dominação galáctica. A rivalidade entre Master Chief e Cortana acrescenta uma camada de complexidade emocional à franquia Halo, e explora temas como lealdade, sacrifício e o que significa ser humano. Coffee Dutty e Battlefield A rivalidade entre Coffee Dutty e Battlefield começou na década de 2000, quando ambos os jogos entraram no mercado de tiro em primeira pessoa. Coffee Dutty, desenvolvido pela Infinite Ward e publicado pela Activision, foca na ação intensa e no ritmo acelerado, enquanto Battlefield, desenvolvido pela DICE e publicado pela EA, oferece uma experiência mais realista e tática com veículos e mapas maiores. A rivalidade se estendeu à medida que as franquias evoluíram e expandiram seus respectivos universos, incluindo diferentes cenários e temas, sejam eles históricos ou futuristas, como já abordado nas duas franquias. Além disso, a competição entre as duas séries também se estende aos esportes, onde ambas as comunidades de jogadores lutam pelo domínio nos torneios e competições online. Hoje em dia, com as sucessivas falhas do Battlefield e uma recuperação absurda do Coffee Dutty, depois de suas criticadas aventuras pelos títulos futuristas, em questões de maior atenção em valor de mercado, Coffee Dutty está bem à frente do Battlefield. Sendo essa grande retomada do título, causada principalmente pelo sucesso do Warzone. FIFA vs Pro Evolution Soccer A rivalidade entre FIFA e PES começou em meados da década de 90, quando os dois jogos de futebol virtual começaram a competir pelo mercado. Inclusive, nessa época, o PES ainda se chamava Winning Eleven, aqui no ocidente pelo menos. Bem, FIFA desenvolvido e publicado pela EA Sports é conhecido por suas licenças oficiais e ampla seleção de equipes e ligas. PES desenvolvido e publicado pela Konami, ganhou destaque por sua jogabilidade realista e mecânicas de controle refinadas. Ao longo dos anos, os dois jogos batalhavam para ver quem conseguia mais direitos de times, melhores gráficos, modos de jogos e mecânicas de gameplay aprimoradas. O engraçado é que essa disputa é tão duradoura que hoje em dia nenhum dos jogos tem mais esses nomes. O PES virou eFootball e se tornou gratuito, e o FIFA virou EA Sports FC, depois que a EA não renovou o direito de imagem com a FIFA. O fato é que apesar das diversas fases dos títulos, os quais variam em fama em diferentes épocas, sempre vai haver quem prefere a gameplay de um ou outro, e vai seguir por anos na mesma franquia. É algo de preferência pessoal mesmo. League of Legends vs Dota 2 A rivalidade entre LoL e Dota 2 começou quando os dois MOBAs foram lançados, League of Legends em 2009 e Dota 2 em 2013. Ambos os jogos têm suas raízes no mod Defense of the Unscience do jogo Warcraft 3. Enquanto LoL, desenvolvido e publicado pela Riot Games, focado em um estilo de jogo mais específico e casual, Dota 2, desenvolvido e publicado pela Valve Corporation, é conhecido por sua complexidade e profundidade estratégica. A rivalidade entre os dois títulos se manifesta não apenas entre os jogadores, mas também nos esportes, onde os dois jogos têm competições internacionais de alto nível com premiações substanciais, como o The International de Dota 2 e o Campeonato Mundial de LoL. Assassinos vs Templários A série de jogos de Assassin's Creed desenvolvida e publicada pela Ubisoft apresenta desde o primeiro game a rivalidade entre assassinos e templários como tema central da trama. Os assassinos, um grupo secreto que luta pela liberdade e autonomia individual, se opõem aos templários, que buscam a paz através do controle e da ordem. Essa rivalidade atravessa diferentes períodos históricos e locais, desde a terceira cruzada na Terra Santa, até a Revolução Americana e a Revolução Industrial na Inglaterra. A série aborda questões filosóficas e éticas sobre o poder, a liberdade e o controle, e permite que os jogadores experimentem os dois lados do conflito através de diferentes perspectivas e personagens. Além disso, a trama intricada de Assassin's Creed envolve artefatos misteriosos chamados Pedaços do Éden, que são disputados pelos assassinos e templários, pois possuem poderes capazes de influenciar o destino da humanidade. E, antes de finalizarmos o vídeo, ainda deixo uma menção honrosa ao Pokémon Red e ao Pokémon Blue. Ambos os jogos são muito semelhantes em termos de história e mecânicas de jogo, mas cada versão possui um Pokémon exclusivo que só podem ser obtidos através de trocas com outros jogadores de versões diferentes. Essa exclusividade Pokémon fomentou a rivalidade entre os jogadores do Red e do Blue, com cada um defendendo sua versão como a melhor e buscando completar suas respectivas Pokédex. Inclusive, os próprios personagens do game, que se chamam Red e Blue, têm uma rivalidade bem nostálgica para os fãs raízes da saga de jogos Pokémon. Falando nisso, em nosso canal temos um vídeo só sobre Pokémon e todo o seu sucesso indiscutível, então fica aí de recomendação para vocês assistirem depois, que ficou bem legal. Enfim, essa foi a nossa lista das maiores rivalidades do mundo dos games. E, claro, acabamos deixando diversas outras disputas icônicas fora dessa lista. Então, novamente, o convido a colocar aqui embaixo, no campo dos comentários, qual rivalidade icônica ficou de fora aqui do nosso vídeo, que nós poderemos fazer uma parte 2. Bem, por hoje é só, pessoal, e até a próxima!